Oi galera, essa aqui é a playlist Harmonia e hoje o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer a parte final da invenção a duas vozes número 4 em Ré menor do Bá uma peça essencial na vida dos estudantes de música e também de todos os músicos, né? Ó, essa parte final traz pra gente algumas questões importantes principalmente relacionadas ao assunto que nós vamos tratar hoje a relação entre a escala e os acordes como encontrar harmonia a partir dos meus conhecimentos básicos de escala é isso que nós vamos fazer agora, tá? Então, vamos lá! Estou aqui, ó, a partir do compasso 38 até o final da peça Ora, no compasso 38, você, ó, você perdeu o vídeo da semana passada que eu fiz o trecho anterior, vai lá, ó o card aí, vai lá e dá uma assistida Na hora que eu chego no 38, eu tenho uma cape e essa cape está em Lá menor Então, o trecho anterior fez uma modulação, uma troca transitória de centro tonal de Ré menor, que era o centro original, pra Lá menor E essa troca se encerra com a cadência no 38 em Lá menor Acabou a modulação em Lá menor E agora? Agora, a meta é encontrar a próxima cape Porque a próxima cape vai me indicar o tom E a próxima cape que você vai ter é aqui, ó, pra valer Você tem uma cape E essa cape está no tom original Ré menor Logo, o que que vai acontecer? Eu vou ter que sair de Lá menor E vou ter que ir para Ré menor Primeira coisa que você deve pensar Como fazer isso? Eu vou por aqui no cantinho, ó Eu estou em Lá menor E quero ir para Ré menor Plim! O que que eu tenho que pensar? Bom, você vai pensar depois que você assinar o meu canal Youtube.com barra Marisa Ramirez, tá? E clica no sininho e me dá o like Compartilhe, ajude a divulgar o conteúdo dessas playlists Vamos voltar aqui, ó Lá menor não tem nada na armadura Então, na armadura de clave, ó Nada Oba! Não tenho nada Só que, todas as vezes que eu estou no menor Eu tenho que me lembrar que vou usar a sensível A alteração da sétima nota que vem da harmônica Então, sensível, sétima nota da harmônica Vou usar sol sustenido Por isso, né, aquele trecho Choveu de sol sustenido Olha lá o vídeo anterior E agora? Agora você tem que se perguntar Cara, eu não quero mais Lá menor Eu quero Ré menor O que eu vou ter na armadura de clave de Ré menor? Então, eu vou pôr aqui Armadura de Ré menor O Si é bemol Eu estou em modo menor Então, eu tenho que saber Quem é a sensível Sensível de Ré menor Do sustenido Que é a sétima nota da harmônica Pronto Tem que pintar Si bemol Que é da armadura E o Do sustenido Vamos rastrear aqui No compasso 38 aparece o Si bemol Mas, ó O Do é natural O Mi é bemol O que o Mi bemol está fazendo aqui? Então, vamos lá Acho que eu ainda não estou em Ré Vamos seguir Fá sustenido E o Mi bemol continua Meu Deus Ó o Fá sustenido aqui O Ré ainda não vingou Vamos prosseguir Ó O Si é bemol O Si é bemol O Si é bemol Oba Lá menor Lá menor já não é mesmo Sabe? Então, veja Eu não estou mais em Lá menor Por quê? Em Lá menor O Si seria natural E o Si ficou bemol Entrou e ficou E vai ficar Então, Lá menor não é Mas o Ré menor Ainda não chegou pra valer Tá acontecendo alguma coisa Aqui no meio Porque, veja Em Ré menor O Mi é natural E aqui está bemol Tem Fá sustenido Vamos seguir Vamos seguir Olha O Si aqui, ó Bemol Mas olha o Do O Do é natural Peraí O Si é bemol E o Do é natural Tá mais ou menos Tá mais ou menos, né? O que é que está acontecendo? O Do continua sendo natural aqui, ó Não é Ré menor ainda Aonde o Ré menor realmente entra e começa a ficar Percebe, ó Ó o Do sostenido Ó a subida da menor melódica aqui, ó Menor Melódica Sexta nota alterada E sétima nota alterada na subida Você fala Oba, tô na menor melódica Peraí Sétima nota alterada E sexta nota alterada na descida Opa Agora eu já entendi Se ela sobe e desce com a sétima e a sexta nota alterada Ela deixa de ser considerada escala menor melódica O que que ele quer dizer? Agora eu entendo Em que momento eu entendo? Aqui Que isso aqui é uma escala baquiana Ufa Pesado, né? O que que vai acontecer? Ré menor já entrou Ó Si natural Com o Do sostenido Subiu E desceu Com notas alteradas Já estou na baquiana de Ré Ré menor Vamos seguir Observa aqui, ó O Do é sustenido Sétima nota alterada E o Si O Si é bemol Olha o Si bemol aqui também, ó Então quando eu faço essa passada da sexta nota Si bemol para Do sostenido Eu ouço aquele intervalo característico da menor harmônica Então nesse trechinho O que que o Bach está usando? A escala menor harmônica Percebe? Que quando eu estou em modo menor Eu não fico usando só um tipo Ai, só vou usar escala harmônica Só vou usar escala menor Não, você tem que usar todos os recursos Que a tonalidade lhe permite Ora, você pode estar usando um tipo de escala Apresentação de escala na mão direita Enquanto a mão esquerda faz outro Isso é possível, tá? Não cristaliza Que só pode uma coisa que não é verdade Vamos seguir, ó O Do sostenido é da harmônica Está tudo na harmônica aqui Olha aqui, ó Olha essa passada Do sostenido com Si bemol Salto de sétima diminuta É a inversão de uma segunda aumentada E segunda aumentada Só existe na menor harmônica Por enquanto, né? Eu sei que tem a cigana Mas é outro papo Observe que o Do continua sustenido Está legal? E o Si bemol aqui suando na tua orelha O som é de menor harmônica Vamos ver agora Ah, agora sim, ó Sexta nota alterada Indo para a sétima nota Também alterada Da subida, ó Da menor melódica Olha a descida A sétima volta conforme a armadura E a sexta volta conforme a armadura Oba! Aqui sim Ele usou o padrão certinho Da menor melódica Ó a menor melódica aqui Percebe? Ih, nossa Olha só Ó a variedade Baquiana Harmônica Menor Harmônica de novo Menor melódica E na sequência Olha o que ele está fazendo aqui, ó Do Si lá Está reproduzindo novamente A descida da menor melódica Ok, Maria Você não pode chamar isso aqui da antiga? Você está com o Do sustenido aqui na orelha Você acabou de ouvir Então, e aqui, ó Quando você toca Si, Do sustenido, Ré, Do Si, Bemal, Lá, Sol, Fá Fechou a escala menor melódica na sua orelha Isso aqui está reproduzindo a mesma coisa que ele está fazendo na voz de cima Do Si, Lá, Sol, Fá Do Si, Lá, Sol Percebe? Olha só o que ele faz nesse trecho Si, Bemal, com Do sustenido Meu, Si, Bemal, com Do sustenido Novamente, salto de sétima diminuta Que é uma segunda aumentada por inversão Isso daqui é da menor harmônica Ufa! E o resto? Bom, o resto que você está ouvindo Que está imperando aqui É a escala menor harmônica Porque na sua orelha você ouve um macap Se você ouve um macap É porque você ouviu o dominante indo para a tônica Se você ouviu o dominante Tem um do sustenido implícito aqui para você Tá? Então, ó E agora? E agora? Numa próxima semana Eu vou mostrar para vocês a harmonia As implicações que essas notas Quando formam a escala Estão fazendo nos acordes Um grande beijo! Tchau! 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 Tchau!